O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem dorso de seda, tem, tem Tem brinco de ouro, tem, tem Corrente de ouro, tem, tem Tem pano da coxa, tem, tem Tem bada rentada, tem, tem Luceira de ouro, tem, tem Tem pano da coxa, tem, tem Sandália enfeitada, tem Sem graça como ninguém O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Quando você se requebra, caia por cima de mim Caia por cima de mim, caia por cima de mim Quando você se requebra, caia por cima de mim Caia por cima de mim, caia por cima de mim O que é que a baiana tem? Tem? O que é que a baiana tem? Isso não O que é que a baiana tem? Tem, tem, tem O que é que a baiana tem? Só vai ao bom fim quem tem Um lazário de ouro, uma balota sim Mas quem não tem balangandãs não vai no bom fim Ou não vai no bom fim, ou não vai no bom fim Ou não vai no bom fim, ou não vai no bom fim O que é que a baiana tem? Tem sorso de seda, tem Tem brincos de ouro, tem Tem corrente de ouro, tem Tem pano da costa, tem Tem bata arrendada, tem Puceira de ouro, também tem Tem taquilicomada, tem Tandália enfeitada, tem Tem graça como ninguém O que é que a baiana tem? Quando você se quer quebrar, caia por cima de mim Caia por cima de mim, caia por cima de mim Quando você se quer quebrar, caia por cima de mim Caia por cima de mim O que é que a baiana tem? 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 O que é que a baiana tem?